Eu tenho um grande advogado Que me defende e não perde uma batalha Ele conhece as minhas causas Me tranquiliza e me diz, eu posso resolver Minha justiça, meu defensor Não me preocupe, ele me faz ser vencedor As minhas causas, Jesus resolve Ele é meu advogado e protetor Um inimigo, armas filadas Tenta de todas as maneiras me tragar Mas não consegue, Jesus me guarda Ele defende a minha vida, eu posso confiar Minha justiça, meu defensor Não me preocupe, ele me faz ser vencedor As minhas causas, Jesus resolve Ele é meu advogado e protetor Se a tua causa ninguém resolve O meu advogado pode resolver Pra ele nada é impossível Não cobra nada, ele faz tudo com prazer Minha justiça, meu defensor Não me preocupe, ele me faz ser vencedor As minhas causas, Jesus resolve Ele é meu advogado e protetor Advogado, capacitado Sua verdade prevalece, ele é fiel Todas as causas, ele resolve Seu escritório e morada é no céu Minha justiça, meu defensor Não me preocupe, ele me faz ser vencedor As minhas causas, Jesus resolve Ele é meu advogado e protetor Ele é meu advogado e protetor